Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à terceira e última parte do nosso tutorial Criando uma Xícara 3D no 3D Max E agora nós vamos criar a aplicação de materiais e renderização Para isso, primeiramente você tem que selecionar o seu renderizador Conforme eu expliquei, nós vamos utilizar por padrão aqui do nosso site o renderizador Mental Ray Que é um renderizador nativo e acessível a todos que querem acompanhar tutoriais Caso você queira fazer em V-Ray, nós temos o link da descrição do vídeo Ou até mesmo você pode pesquisar no YouTube um tutorial que ensina como aplicar os materiais do V-Ray Então voltando aqui ao nosso tutorial, nós vamos abrir primeiramente o nosso render setup Render setup, vamos descer a aba Common, Assign Render e vamos escolher o método de produção como NVIDIA Mental Ray Nós temos aqui os vários renderizadores, mas eu já selecionei aqui o nosso Mental Ray E assim nós vamos em Global Illumination, vamos desabilitar o Final Gather, está desabilitado Agora em renderização, eu vou reduzir aqui o render para o valor mínimo possível, para poder renderizar rápido E o tamanho da renderização ainda em Common, eu vou deixar aqui esse valor menor possível Então vamos colocar aqui como 400 por 300 Temos um valor pequeno aqui de renderização e uma renderização rápida, para poder observar os nossos resultados Então renderizei aqui, eu vou começar a renderizar pela xícara A xícara e esse pratinho são os mesmos materiais Então vamos abrir o nosso editor de material, vou criar aqui esse novo material como standart Vou clicar no menu standart, materiais, Mental Ray, vou escolher aqui o primeiro material, Art Design Em Art Design nós vamos selecionar um template, que é o Gloss Finish, que é um material parecido com porcelana Como vocês podem ver aí é um material que lembra porcelana Em Gloss Samples, vamos colocar em 32, para poder tirar aquele granulado da nossa visualização O Reflexo, eu vou reduzir aqui para 5, por exemplo E vou colocar a coloração branca Então deixamos a coloração bem clara aqui, e vamos aplicar esse material ao nosso objeto E assim já temos o nosso primeiro material Para a gente poder observar também os resultados, eu vou criar aqui uma iluminação simples Então vamos criar aqui no menu Lights, Standard e Target Spots Vamos criar uma iluminação bem simples aqui, só para acompanhar esses primeiros passos Vou deixar aqui a iluminação aproximadamente por cima Vou habilitar as sombras e vou marcar a sombra como Ray Traced Shadows Agora vamos fazer aqui mais um render Vou dar um Shift F para poder fechar o frame da nossa cena Vou renderizar aqui como teste A nossa primeira renderização, sem cálculo de Final Gather Sem aplicação de luz fotométrica É justamente esse, como vocês podem ver aí nós já temos um resultado Agora eu vou desabilitar o meu sistema de partículas Então selecionamos o PFSource, desabilitamos E vou trabalhar o segundo material, que é o material do líquido Então vou aplicar aqui um novo material a esse objeto, certo? A esse novo material, vou clicar em Standard, Mental Array, Art Design Art Design, vamos aqui criar esse novo material Então para a gente poder criar esse novo material Qual que é a cor do nosso líquido do café? Geralmente o café é preto, tem um café mais ralo que é aquele café marrom Mas por padrão aí o café é preto Com essa coloração já aplicada nós temos agora também o reflexo Esse reflexo é um pouco intenso Mas eu vou deixar aqui, eu vou reduzir a coloração desse reflexo Através do menu Color Vou deixar aqui cinza Vou deixar um cinza aqui Mais um valor mediano, ok? E vamos manter essa coloração Vou aumentar um pouquinho aqui as extremidades Para que ele alcance as laterais Entre para dentro das laterais aqui do nosso objeto Ok, voltamos à visualização Agora eu quero fazer efeito de profundidade de líquido Primeira coisa que eu devo fazer é colocar esse líquido transparente Então nós temos o menu aqui Transparency Vamos deixar transparente Se eu renderizar agora Observem que nós vamos enxergar o fundo do nosso líquido O líquido está aqui acima Vocês podem observar aqui que temos o reflexo desse líquido Vou aumentar aqui para poder ver melhor Então nós temos o reflexo aqui acima desse líquido Porém eu consigo ver o fundo do meu copo Para que eu não consiga ver o fundo Nós temos que mudar aqui a coloração da transparência Então por exemplo eu deixaria aqui o material Já está preto na verdade E eu vou reduzir a transparência aqui Então reduzi a transparência Renderizei E agora temos um material escuro Mas ainda assim eu consigo ver claramente O fundo aqui do meu copo Mas eu não quero ver esse fundo, tá? Vou deixar aqui uma coloração marrom bem escuro Que é a coloração mais próxima aí do café Certo? Vamos renderizar mais uma vez Vejo que ele praticamente sumiu aqui na cena Temos que aumentar um pouquinho aqui o brilho Para deixar ele mais amarelado Vou deixar nesse formato por enquanto E vamos acessar um novo menu aqui Então vamos através do menu Advanced Render A renderização avançada dos materiais E vamos trabalhar aqui a refração Ou seja, a quantidade que eu consigo visualizar Através desse objeto Então aqui eu vou definir o metro Digamos que esse objeto tenha um metro de altura Mas eu quero ver meio metro Abaixo dessa superfície Então eu vou colocar aqui meio metro 50 centímetros Mas nós sabemos que os valores Eles são diferentes aqui para cada modelo Então eu vou colocar aqui um valor randômico Vou colocar aqui de 10 centímetros E vou renderizar Então renderizando Eu percebo agora que eu consigo enxergar 10 centímetros abaixo da superfície Se eu colocar valores maiores Eu vou conseguir enxergar valores maiores Abaixo da superfície Ou valores menores E eu tenho como definir essa coloração também Então veja que ele está um pouquinho marrom Essa quina, tá? Eu vou colocar aqui a definição da cor Como o amarelo Para ficar bem destacado Agora vamos renderizar Vejam que agora ele ficou bem amarelado Então nós temos essa modificação Vou colocar essa coloração aqui bem escura também Posso utilizar aquela mesma Até a mesma coloração que nós utilizamos aqui acima Vou copiar essa cor aqui Copiamos Colamos E agora eu vou renderizar mais uma vez Então vejam que agora ele deu uma aparência de café Essa aparência pode ser modificada para chá Para suco Para qualquer líquido que você queira utilizar Neste caso nós vamos utilizar a aparência do café Então eu vou deixar aqui um pouco mais raso Vou colocar aqui em 12 0,12 centímetros Deixar a coloração mais escura Para lembrar aí o efeito do café Certo? E já temos aí o nosso efeito do café já pronto na nossa cena Agora nós temos que retornar a atenção Aquelas bolhas Aquelas bolinhas Do nosso sistema de partículas Então eu vou selecionar aqui o meu sistema de partículas Vou ativá-lo novamente Tá? E vou adicionar o mesmo material a essas bolinhas Então eu vou copiar esse material Vou colocar o nome dele aqui de espuma Tá? Pode colocar qualquer nome que você quiser E vamos aplicar a esse material Primeiramente eu vou fazer uma renderização de teste Mantendo o mesmo material Para ver qual é o resultado que eu tenho E observem que o resultado ele é até interessante Embora a nossa renderização esteja de baixa qualidade Nós já temos um resultado interessante Mas eu quero utilizar aquele recurso que nós vimos lá nas imagens Que é uma bolinha mais amarelada Um efeito um pouco diferente para poder destacar essas bolhas Então para isso Vamos utilizar aqui o nosso menu Eu vou desmarcar a opção da refração pela distância Vou marcar a opção aqui Eu vou deixar um pouco mais amarelado Tá? Essa parte aqui da transparência Da bolinha O IOR eu vou deixar em 0.2 Para que ela seja mais fina Vamos deixar aqui em 0.15 O valor menor ainda é possível Tá? É... Vamos abrir aqui o nosso material para isso A coloração do reflexo Eu vou deixar também amarelada Então deixamos aqui o amarelo aqui no reflexo Voltado para o laranja Ok? Vou dar um zoom aqui na nossa imagem E vamos fazer um novo render aqui bem de perto Para poder ver o resultado Renderizando de perto Nós percebemos que O nosso objeto está criando uma refração E um reflexo bem legal Bem interessante para o nosso resultado Eu posso deixar a bolinha mais clara Posso deixá-la mais escura E assim por diante Um último efeito que nós vamos utilizar aqui Para poder ajudar na composição final Que não vai fazer diferença exatamente agora É o Ambiente Occlusion Quando nós vemos essa bolinha Entre elas aqui Existe o chamado Ambiente Occlusion Que seria aquele efeito de sombreamento nos cantos Esse sombreamento nós podemos deixar aqui Numa cor amarelo Para poder ajudar na composição das nossas bolinhas Então vamos lá no nosso Ambiente Occlusion Que eu vou procurar aqui no Mental Array Que está dentro de Special Effects Vou habilitar o Ambiente Occlusion Vou deixar mais ou menos aqui no tamanho Que nós utilizamos para a bolinha Vocês se recordam que foi 12 Não é 0,12? Então vou deixar aqui na metade 0,06 Que seriam 0,06 cm aqui na nossa cena E vou habilitar aqui Use Color From Materials Para poder deixar aqui a coloração final Finalizando como essa coloração definida Então a coloração da sombra Shadow Color Eu vou colocar aqui como um amarelo Deixar aqui um amarelo bem intenso E o Ambiente Light eu vou deixar como preto Então vamos renderizar mais uma vez Vocês vão notar que a diferença não vai ser muito grande Mas ainda assim ela é perceptível Quando habilitado o método de Final Gather Ou outros métodos que vão ajudar na renderização Através do fotorrealismo Finalizamos a parte dos materiais Agora já podemos aplicar as nossas luzes Para a nossa cena Então vou tirar essa luz aqui inicialmente Vou criar uma luz portal Fotométrica portal Vejam aí que a luz foi criada Ok? Vou habilitar aqui o meu Realistic Para poder acompanhar aqui aos poucos essa renderização Vou criar aqui um cenário também Para poder ajudar a visualizar o nosso efeito Então para esse cenário eu crio um Plane Simples Converto em Edit Poly E vou subir a outra parte A lateral dele Vou subir duas laterais aqui Para poder ficar mais fácil E vou chanfrar esse canto aqui Vamos chanfrar aqui até determinado ponto Tenho que confirmar o meu chanfer Senão ele não vai funcionar Ok? E agora eu vou adicionar um material simples a ele Então esse material eu vou adicionar um Art Design Matte Finish Valor de piso mesmo Que é um material como se fosse de papel Vamos ver se a luz está bem colocada aqui Notem que essa iluminação não está iluminando essa cena Ela não está gerando iluminação Então vou selecionar essa luz Vamos aqui no painel Advanced Parameters Os parâmetros avançados Vamos habilitar Visible to Render Ainda assim não vai acontecer nada Vai somente aparecer o painel branco aqui Na hora da renderização Vamos habilitar o método de visualização como Custom E quando habilitar o método como Custom Ela passa a iluminar a cena Eu não consigo ver isso agora Mas se eu renderizar essa cena Vocês vão perceber que agora ela passa a iluminar Se eu desmarcar essa opção Ela não vai iluminar Então vejam aí que já temos uma iluminação inicial Para a nossa cena O que eu tenho que fazer agora é somente ajustar Então Vou deletar esse cenário aqui Não há necessidade de mantê-lo aqui na cena Vou criar uma cópia dessa luz Vou deixar essa cópia iluminada por baixo Ela vai gerar aqui uma iluminação inferior E vou deixar uma outra iluminação superior Então vamos girar aqui essa iluminação Deixando essa iluminação voltando aqui por cima Certo? E a iluminação principal Eu vou deixá-la mais intensa Vou colocar aqui o Multiplier em 4 E vamos fazer aqui mais um render da nossa cena Vou posicionar primeiramente E vamos renderizar mais uma vez Este resultado é a nossa renderização Sem o nosso Final Gather Como vocês podem ver o Final Gather está desabilitado E a nossa precisão da imagem O nosso Anti-Elise também está desabilitado Significa que a nossa imagem vai ser borrada Pixelizada, como vocês podem ver E nós temos aqui o Serrilhamento dessa imagem Então primeiro eu vou aumentar aqui a qualidade dessa imagem Vou colocar aqui uma qualidade alta Se não máxima Vou deixar aqui mais ou menos Vou aumentar o nosso Final Gather para Low E o Final Gather Bounces em 3 Vou aumentar também o tamanho da minha imagem Como eu vou colocar aqui o tamanho HD Então HDTV 1920x1080 Vou colocar 1280x720 E assim temos a nossa renderização final A colocação das luzes O posicionamento dessas luzes Eles são randômicos Então você pode posicionar a luz aí aonde você quiser Eu vou posicionar aqui sobre esse ponto Mas aí fica a critério também de cada um O importante é que essas luzes Elas ajudem aí na iluminação E no reflexo do nosso objeto Então posicionando mais ou menos aqui Eu vou dar um zoom na minha cena E vou fazer aqui mais um render Para observar qual será o meu resultado Como vocês podem ver A nossa renderização já está quase pronta Quase finalizada Temos aqui um ótimo resultado Lembrando que sempre Mas sempre poderá ser melhor Nós podemos sempre criar composições Ah Daniel, o que é composição? É criar uma mesa de madeira, por exemplo Ou uma mesa com um pano tecido xadrez Colocar um pão ao lado Colocar uma manteigueira Colocar uma colher de aço Enfim, você vai criar composição E sempre adicionar aí detalhes à sua cena No nosso caso aqui Nós criamos um modelo simples E aí se pergunta Ah Daniel, tudo bem Mas e aí, onde que eu posso começar a melhorar? Nós podemos começar, por exemplo, pelos materiais Eu tenho dois materiais simples aqui O material de porcelana E o material do líquido Que nós utilizamos também para as bolhas Mas eu posso criar um terceiro material metalizado Então vocês vão perceber aqui, por exemplo Que eu vou converter esse objeto aqui como Tobi Smooth Vamos converter como Edit Poly, aliás Vou selecionar aqui a base dele Vou criar uma câmera primeiro Vou selecionar essa base dele aqui Vou dar um ring Com esse ring Vou escolher aqui essa área Um pouquinho maior Vamos dar um novo ring Selecionamos essa área Vocês podem ver aí que ela está selecionada Agora eu vou criar um novo material Então eu vou vir aqui e criar um novo material Standard, Art Design E esse material eu vou criar como, por exemplo O cromado Nós temos aqui o cromado Temos também o cobre, que é o cooper Que lembra o ouro também, por exemplo Então eu vou deixar aqui como cooper O material Lembrando aqui o cobre, o dourado Eu vou colocar aqui o Gloss Samples em 16 Aliás, 32 Vou deixar um material mais avançado E vou arrastar esse material até a minha seleção O mesmo procedimento será feito aqui Na parte desse pratinho Vou aplicar o Turbo Smooth Converter como Poly Edit Poly E aqui eu vou fazer a seleção exatamente igual Então vamos criar aqui uma seleção bem próxima O tamanho bem próximo Vamos dar um ring Selecionar aqui E adicionar um novo material Do material de cobre Então vamos ver aqui como vai ficar esse efeito Vamos fazer uma nova renderização exatamente igual da nossa cena Aliás, eu vou até salvar aqui primeiro Através do método de comparação Para a gente poder comparar e finalmente Vou fazer mais um render da nossa cena A renderização foi finalizada Como vocês podem perceber A nossa segunda imagem foi criada E aqui nós temos o método de comparação dessas imagens E eu volto a repetir mais uma vez para vocês Toda vez que nós criamos uma imagem Nós estamos limitados a essa imagem Como uma imagem simples Porém, quando nós criamos uma composição Nós modificamos essa imagem Nós criamos um efeito mais Digamos que presencial para esse modelo Então vocês vão notar aí que A nossa imagem Ela é a mesma Porém, só de adicionar esse detalhe aqui Que é o detalhe dessa parte dourada Nós percebemos que ela já fica superior Nós já temos uma imagem superior Se eu colocasse um pequeno sachê Aqueles de chá, por exemplo, ao lado Se eu colocasse uma colher Se eu colocasse mais objetos na cena Eu teria uma cena mais rica Mas como isso aqui é um tutorial E eu queria que vocês treinassem mais Eu vou deixar essa parte aqui Bem aberta Para que vocês possam adicionar os seus objetos Seus modelos E postarem lá na nossa rede social No Facebook Para que o pessoal possa avaliar E comentar aí conforme foi seu crescimento Agora pessoal Finalizando esse tutorial Gostaria de deixar o agradecimento também Nós alcançamos 10 mil inscritos No nosso canal Eu espero continuar crescendo E nosso crescimento Ele significa que mais pessoas Estão sendo alcançadas Através da computação gráfica No Brasil nós sabemos Que a computação gráfica Ela ainda Querendo ou não Ela é introdutiva Nós temos ainda Uma computação gráfica Bem criança ainda Bem nascendo E eu gostaria que vocês ajudassem A compartilhar esses conhecimentos Porque quando nós compartilhamos Nós crescemos Muitas vezes mais Eu posso dizer aqui Para vocês Eu posso afirmar Que eu aprendi muito mais Quando eu comecei a compartilhar Os meus conhecimentos Do que quando eu retinha Esses conhecimentos Só para mim Que é um pensamento até egoísta Que eu posso admitir Eu tenho coragem de admitir hoje Mas quando você retém pensamentos Quando você retém conhecimentos Para você Você vai ficar individualizado E agora Quando eu compartilho Esses conhecimentos Acaba que vocês Me ensinam muito Toda vez que alguém Pergunta alguma coisa Eu procuro aprender Para poder responder Aquela pergunta Eu procuro sempre ajudar Então neste momento Eu aprendo E eu gostaria que vocês Entendessem essa parte E começassem a praticar Esses compartilhamentos também Então vamos ajudar O nosso próximo Vamos distribuir Esse conhecimento De forma que Quem sabe Daqui a um futuro próximo A nossa profissão De design Ela possa ser reconhecida Possa ter o devido Merecimento Aqui neste país Eu deixo um enorme Abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Música 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 Legenda Adriana Zanotto